Como é que eu te amo De amarte, amor, para onde vas? Aonde vas? Deja meu coração Se tu não te leva de sangra De amor, para onde vas? Toda vez é madrugada E ainda não sai o sol Toda vez está a noite E afuera sempre o meu amor De um momento Abremos minha vida Mas por que te vas Se eu te amo, vida mía? Sem te levar de amor Sem te canto de dolor Sem te perder a razão Sem te levar de amor Sem te canto de dolor Sem te perder a razão Aonde vas? Como vou olvidarte? Como deixo de amarte? Amor, para onde vas? Aonde vas? Aonde vas? Deja meu coração Se tu não te leva de sangra E amor, para onde vas? Toda vez é madrugada E ainda não sai o sol Toda vez está a noite E afuera sempre o meu amor Espera um momento Espera um momento Abremos minha vida Mas por que te vas Se eu te amo, vida mía? Abremos minha vida Sem te levar de amor Se eu te amo, vida mía? E afuera de sangra E afuera de sangra Aonde vas? Aonde vas? Aonde vas?